O jogo começou com Limeira marcando, mas Rio Claro logo respondeu e passou à frente uma boa sequência de ataque. Rio Claro ia convertendo os pontos, mas Limeira respondia com boas jogadas. Rio Claro desperdiçou muitos ataques, Limeira também, deixando o quarto equilibrado. Mas em bons ataques, um arremesso do meio da quadra de Neto abriu seis pontos no final do quarto. 27 para Limeira, 21 para Rio Claro. O segundo quarto começou com Rio Claro tentando reagir, mas errando muito. Limeira, de ponto a ponto, mantinha a vantagem. Bambu enterrou, mas Castelon, de novo de três pontos, colocou Rio Claro à frente. Mais uma vez, Rio Claro voltou a errar e Limeira, em dois ataques, empatou e passou à frente. Dereck, de três, abriu, mas Alexandre respondeu. Logo em seguida, em uma falta antidesportiva, Limeira passou à frente e fechou o quarto. 52 a 49. O terceiro quarto começou com equilíbrio, com as duas equipes trocando pontos. Limeira conseguindo ficar à frente, mas com o apoio da torcida, o Will em contra-ataque, em sexta e falta, passou à frente. Limeira respondeu com Biro. Fim do quarto, Limeira, 70, Rio Claro, 67. No começo do último quarto, Rio Claro, em sexta e falta, empata e passa à frente. E com o Rafô, Rio Claro consegue manter a vantagem. Mas Limeira, no erro de Rio Claro, empata e consegue passar à frente do marcador. E o jogo ganhou em emoção, até o final, ponto a ponto. Mas Limeira teve mais tranquilidade no final da partida e conseguiu fechar o jogo em 91 a 88. Tomamos muitos pontos, principalmente no primeiro tempo. Nós estamos gratos pelo empenho da equipe, pela superação e por ter tido a oportunidade de ganhar o jogo. Mas assim, acho que nós temos que trabalhar ainda muito, minimizar os erros no ataque e ganhar mais consistência na defesa para a sequência do campeonato. A gente pecou algumas horas ofensivamente também, mas muito mais defensivamente. A gente não treina todo dia muita coisa de defesa para tomar 88 pontos. Não é de Rio Claro, é de qualquer time. A gente não treina para isso. Mas aconteceu, jogamos mal. O ponto é que saímos com a vitória e bola para frente no campeonato. O ponto é que saímos com a vitória e bola para frente no campeonato.